Fazer um Estado cada vez melhor é muito trabalhoso. Nós vamos levar décadas e gerações para construir o Estado ideal, aquilo que nós sonhamos. Ainda hoje na Europa, que tem mil anos à nossa frente, as pessoas discutem educação, discutem segurança, discutem emprego, qualidade de vida, e não é diferente em Mato Grosso. Eu, enquanto governador, procurei fazer, da minha função como governador, um trabalho, fazer com que as coisas avançassem, e elas avançaram de certa forma. Agora, precisamos ainda melhorar, sim, nas questões da educação, da saúde, na infraestrutura. Jamais nós vamos conseguir completar um Estado em apenas oito anos, ou que seja mais de oito ou dez governos.